Oh, meu filho, já faz tanto tempo, desde a última vez que joguei Brown Stars, não é mesmo? Hoje, meus amigos, nós voltamos no Brown Stars depois de passar mais ou menos quase... Não sei quanto tempo sem jogar. Eu não lembro se eu joguei Brown Stars em 2022 e eu entrei. Aqui eu tenho recompensas da temporada 9 que eu nem sei se eu tenho realmente direito. Então eu vou abrir aqui pra ver. Eu liberei uma tal de Feng, liberei a Lola, da Lola eu lembro. Da Feng eu não lembro não, galera, mas da Lola eu lembro sim. E liberei poder estrela ali, acessório e mais um monte de coisa. Eita, peraí. Ah, tá, a Lola é a reaçãozinha ali. Tá ok, galera. Eu tenho pontos de poder pra colocar em algum dos meus personagens. Eu vou colocar esses pontos de poder direto aqui na Feng. Ou no Feng, sei lá, né? O Brown Stars às vezes faz uns personagens que a gente fica confuso. Eu tô achando que o Feng é menino. Olha só a cara de menino que ele tem. Meu Deus do céu. Agora tem os prêmios da temporada 10 que foram coletados automaticamente. Tá, foram poucos porque eu não fiz nada, né? Então nem tem muita coisa pra coletar. Meu amigo, não sei nem onde é que eu tô direito, galera. Vamos direto na loja que deve ter alguma coisa grátis lá. Coisa grátis é muito bem-vindo sempre. Tem ali o Brawl Pass. 169 gemas. Eu tenho 103 gemas. Ah não, mano. Eu preciso de gema pra liberar esse Brawl Pass aí. Aqui no Brawl Pass tem um coach tubarão ali em cima. Quem que é o Brawler novo aqui? Otis. É o Otis Brawler que a gente vai liberar. Eita, que da hora que ele é. Deve ser muito bom, galera. Tá, e lá no final a gente vai pegar o Faroutis. Que é uma skinzinha de personagem novo. Isso é muito legal que o Brown Stars faz. Porque eles colocam sempre um personagem novo pra gente pegar. E bem que o Stumbleguys podia fazer isso também, né? Seria maravilhoso. Assim como já faz muito tempo que eu não jogo o Brown Stars. Claro que faz muito tempo que eu nem sei o que tá acontecendo, galera. Olha o tanto de personagem. O Grieve eu lembro quando lançou. Bonnie, Meg, Ash, Evie, Janet e Otis. Meu Deus do céu. Eu vou usar aqueles pontos que eu coloquei nele. E vou deixar ele um pouquinho mais forte. E vou jogar a primeira vez com ele, galera. Meu pai amado, quanta coisa pra liberar aqui. Olha pra isso. Ali tá dizendo que ele gosta de chegar na voadora. Vamos ver como que é essa voadora dele, galera. Eita, ele mete a bicuda. Beleza, ele vai chegar metendo a bicuda em tudo que vê pela frente. Então vamos chegar metendo a bicuda nos pontos. E a rosa, ele bate na rosa? Meu pai amado, a rosa é forte pra ele, hein? Eu não sei o que ele faz na UTI, então eu vou esperar um pouquinho pra ver o que vai acontecer. Tá, se eu segurar aqui e... Pô! Meu amigo. Eu nem vi direito o que ele faz na UTI. Tá, vamos sair de perto desse urso chato, faz favor. Vamos ver o que ele faz na UTI agora. Parece que ele chega metendo uma voadora mesmo, né? Aí ele para, come pipoquinha e comemora. Fala aí, mitos. Vocês já chegaram, assim como o Feng, descendo a voadora no like? Chega daquele jeito, assim, ó. Oi, ó, puxa! Ó, na voadora no like, galera. Tá, ô, homem. Deixa em paz pegar esses pontinhos de poder, faz favor. Me ataca não. Deixa eu ficar tranquilo. Não, 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 não! Tudo menos morrer para esses botes, por favor. Parece que eu tô jogando igual lá no estambul... Gás, galera. Aí, beleza, deu boa. E o último foi também. As primeiras partidas no Brown Star são de boa com o personagem novo. Porque a gente pega 99% de botes para jogar. É mais um momento para a gente testar o personagem mesmo. Então, a gente vai aproveitar isso, né? E também liberar um monte de coisa nova aqui, ó. Porque eu já tô no nível 3 do Brown Pass e já tenho coisas novas para pegar. Inclusive gemas! Ô, maravilha! Consegui pegar um pouquinho de gemas ali. Falta pouco para conseguir liberar esse passe, hein? Segundo as minhas contas, se eu chegar até nível 52, eu consigo gemas o suficiente para liberar o Brown Pass. É, tá de boa, galera. Porque se não chegar, não vale a pena comprar, né? Agora eu vou testar o Brawler Lola para ver como que funciona. Tá, ela vai pegar a cobrinha dela e vai dar um tiro ali. Pichão, pichão, pichão. Aqui tem uma adversária escondida na moita, esperando para ser atacada pela terrível Lola destruidora. Com o seu poder da cobrinha que faz... Pichão, pichão, pichão. Tá, beleza. Calma. Ai, ai. Para de me atirar, filho. Vai devagar aí. Com calma, tá? Faz favor. Não, não. Não me bate. Vamos estar nele aqui. O ult dela. Acontece alguma coisa. Eu ainda não sei o que que é, porque eu nem fui ler o que que ela faz. Só peguei para jogar e pronto. Eu vou vir ali... Não, não vou na moita, não. Mentira. Dá licença, vizinho. Ela criou um clone das sombras com o jutsu lendário? Ô, coach, você tá meio bravo, tá não, filho? Vai com calma, faz favor. Mano, agora tudo faz sentido para mim. Quando eu uso o Miyahuchi, eu faço um super clone lendário. Deu um lagzinho ali, mas isso não me tirou a vitória, não. Consegui vencer uma partida com ela. Eita, dentinho bom, hein, vi. Isso daí para morder uma maçã deve ser uma maravilha. E nós já chegamos no estágio 4 do Brown Pass. Que da hora. Peguei mais uma caixinha aqui. Tem mais uma caixa grande. Nessa caixa grande não veio nada demais. Agora eu vou matar as saudades do Brock aqui no jogo. E agora o bicho pega, galera. Porque com o Brock eu tenho, se eu não me engano, uns 500 troféus. Aí vai ficar bem mais difícil de jogar. Porque eu vou jogar com players que tem 500 troféus com seus personagens. Não sei se foi uma boa ideia jogar de Brock nesse mapa aqui, mas beleza. Eita, ele está morrendo. Eita, ele está morrendo, galera. Foge não, filho. Você vai recuperar a vida. Você vai fugir, filho. Ele foi lá para o fundo. Cadê ele? Ele morreu, galera. Eu nem vi ele morrer. O cara só me meteu duas pancadas no meio da cara e deu ruim. Mas tá bom. Segundo lugar, para quem está um ano sem jogar a Brown Stars, praticamente, está ótimo. E vocês pediram muito, então eu vim trazer. Espero que vocês tenham se divertido. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Tem dois vídeos na tela. Vê se vocês já assistiram um desses dois.